Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma, a barra do leste. DJ Fala, manda aquela brava com a nossa pessoa. Levanta a mão. E aí, só tem duas opções, qual que você vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí, só tem duas opções, qual que você vai optar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, 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 ei Sabe que eu vou te batendo porque você aqui é pato Eu vou provando que o freestyle agora isso é fato Cê era da norte, quer rimar na leste e cê não é verdadeiro Traíram pra caralho com postura de guerreiro Aê, cê sabe que eu tô pra febrar Então vem família, joga as suas tampoas Porque seu otário eu vou engasotar Não adianta, cê não é leal Não passa da ponte pra cá Da ponte pra lá que o assunto é diferente Só de encontrar o Yung, cê não bate de frente Até porque, e mano aqui, mano não inove Você quer Ibope, Yung assassino de X9 Em geral família, sem maldade, levanta uma mão Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Só quem? E o que vai escorrer? Só quem? Aê, aê, ó, 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 ei, ei, ó Você falou que eu sou da norte e representava leste Por isso que eu sou cabra da peste Só que nenhuma zona eu priorizo Porque eu domino todo lugar que eu piso Então fica suave, seu arrombado Você falou que por mim agora ia ser cobrado Por isso que eu te bato na função Cê vai cobrar o quê? Cê me ensina uma organização arrombada Então cê não vem pagar de pá Por isso que agora cheguei pra te explicar Sabe por que rimando cê me atrasa? Hoje eu sou um monstro, né? Casa monstro O monstro tira na sua casa Tá porra, sem maldade Faz barulho pra esse round, família E aí, sem muitas delongas Tá ligado? Muito barulho pra quem gostou das rimas de Yonggi Diferentemente, quem preferiu as rimas de Shade Shade um a zero Quem terminou começa Kill yourself Mata, mata Você falou que você ia me cobrar Então, suave, eu cheguei aqui pra rimar Você vai me cobrar Uma coisa você não percebeu Quem tá na sua casa Você ou eu Eu vim na sua casa Como você vai cobrar Por isso na minha frente Cheguei pra te explicar Então cê não vem pagar de pá Porque cê só faz a cobrança Mas na minha frente você vai peidar Então, fica suave, jão Eu sou o Cabral da Pet Primeira folhinha que eu ganhei foi aqui na Let Tá ligado? Eu mando na vinha E na zona norte eu também ganhei várias folhinhas Então tá ligado? É um inquérito Em vez de vir me cobrar Ganhar a folhinha com seu próprio mérito Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ei, ei, ei Não tô ouvindo Mata esse cara no trap Ei, ei, ei Mata esse cara no trap Ei, 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 ei Você tá falando que dominar onde pisa cê vai como coro Na verdade eu tô com fone de mina Onde eu piso vale de ouro Certo né mano que você apanha Na verdade você é um burro Eu não vi cobrar na casa Porque a cobrança agora vem sem juros Certo né mano Porque rimando você se atrapalha Ai, sou organização Quem organiza nunca batalha Certo mano Essa que é a cobrança Porque pra mim com certeza você aqui é criança Até porque eu represento a batalha da Let Cê veio na minha casa Bem-vindo hoje Cê vira meu carpeque Certo 4, 2, 2, 2, 2 Certo Mas só pra conferir Barulho quem gostou das cimas do Shade Da hora Young É isso DJ Cê só vai soltar Quando tiver todo mundo com a mão pra cima Vem gerar o cabão pra cima Que é terceiro round na batalha da Leste DJ Fall Pode passar Mais ou menos assim ó Só tem duas Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Vou te matar Porque são infelizes Cê tá ligado é rap E sua quer de raiz Até porque esse cara só falou bombeira Tô te batendo na Leste Se reclamar eu te busco na sexta-feira Levar até a norte Não adianta É MC que tem suporte Porque é norte contra o leste e você toma no cu Eu vou te buscar na norte até você ficar sem sul Tá ligado? Eu vou te explicar Você falou que na sexta-feira ia me buscar Por isso que você vem da família Menzo Me busca na sexta-feira porque hoje eu sou Jason E você não vai passar Filhão, tá sendo a rima boa Perante essa função Aê, você não é sujeito homem Você é Midas, eu sou prata pra MC Lobisomem Mas olha só que pra mim você é fake Você é Jason, eu te afoguei no Crystal Lake E pra mim eu tenho zelo Jason, você se fudeu, grande Gruger, seu pesadelo Você é meu pesadelo Perante os afazeres Eu tenho o meu sonho arrombado Não conheço o peso dele Aê, você é maldade E mandou hoje pela Também tenho minha mãe Você não sabe o peso dela Eu sei Sabe porque são bostas Tem o peso da minha tanto que eu carrego nas costas Isso é flores e valores O peso do meu sonho não cabe nessa bolsa de valores Essa bolsa de valores Perante o legado Carrega o fardo nas costas MC que é guardado Aê, você carrega seu fardo nas costas Hoje as suas costas Pra nós quebra-se é um bosta Mas olha só E mandem da lojinha Carrega o fardo de água Pra pagar as contas todo dia Olha Olha o fardo que eu carrego Vai se fuder caralho Você não sustenta o ego Aê, tá ligado E manda o aconchego Você tem as suas contas Você tem um acerto Tá ligado Mas rap é compromisso Eu também faço Mas eu não me vanglorio por isso Barulho pra batalha O bagulho tá pegando fogo tio Last vs. North Aê Barulho quem gostou das rimas do Yonggi Barulho quem gostou das rimas do Shade Tá ligado de novo? Deu Yonggi? Yonggi para a próxima fase Barulho pro Shade Família Sem maldade Obrigado